Olá seja bem-vindo a esse canal que eu esqueci dessa vez dando continuidade a um vídeo que já teve a parte 1 em que eu falo para vocês como que constrói aquela tabela dos ângulos notáveis eu contei uma história que não faz uma parte da história né que se você quiser deixa aí nos comentários que eu vou fazer de repente uma super edição para vocês tá uma história aí que gosto muito de contar mas que não venha caso aqui mas estou devendo para vocês algumas resoluções né então a gente vai agora nesse vídeo aplicar essas razões trigonométricas relações trigonométricas também né não deixam de ser apenas no triângulo retângulo tá bom então se você tá aqui é porque em algum momento você deve ter dito para si mesmo como é que faz isso mesmo eu esqueci mas eu espero que ao final desse vídeo você consiga dizer mas eu relembrou que re renozinho aqui ó esse aqui que vai te falar com muita objetividade e eu tenho certeza que dessa vez você vai aprender a trabalhar com trigonométricas e trigonométricas porque olha de tudo que eu ensino na vida pensando em matemática isso obviamente eu acredito que é a minha melhor aula então bora lá bora ser feliz que nessa vida não tem tempo ser triste seguinte sempre comecem fazendo isso que eu vou mostrar é um padrãozinho que não tem como dar errado ok então é o seguinte você vai começar olhando para o ângulo que ele te dá às vezes pode ter mais de um ângulo então nesse caso ele está te dando um ângulo de 30 graus então o que que você vai fazer faz uma seta e essa setinha ela vai bater no x que é um cateto eu vou identificá-lo pela letra c só que é um cateto que ele está oposto ao ângulo de 30 então eu vou chamar aqui de co e oposto ao ângulo reto já sabemos disso né sempre é o maior ângulo do triângulo retângulo que é chamada hipotenusa que eu colocarei como que então pensando na minha historinha essas sílabas elas formam a palavra corri então na minha historinha eu corri porque eu estava sem tempo você vai colocar aqui seno de 30 ligas e agora é só substituir essas informações que você ou vai ter decorado já nesse momento ou você vai consultar aquela tabelinha que você já deve saber cantar construir tá então na tabelinha vamos lá seno de 30 então eu preciso cruzar o 30 e com o seno bom então quem que vai ser o meu resultado que eu estou procurando é esse daqui ó 1 sobre 2 então seno de 30 é 1 sobre 2 é assim que você vai consultar essa tabela tá bom mas eu vou tirar essas informações daqui vai ser 1 sobre 2 então eu troco isso daqui por 1 sobre 2 pela figura eu vou identificar que o co está sendo representado pelo x o ri está sendo representado pelo 10 e a partir daqui gente é uma proporção e eu vou fazer exatamente a mesma coisa e eu vou fazer exatamente a mesma coisa no próximo item que é o item b então você de novo vai naquele padrãozinho bonitinho que é começa pelo ângulo que ele está dando 45 e está vendo que se eu fizer uma seta ele não bate em ninguém que seria um cateto mas eu não sei então eu nem vou colocar nada mas eu sei que o outro cateto que está encostando então esse x cateto está encostando ou seja ele está na matemática a gente usa o termo encostar como adjacente então esse daqui vai ser o k e oposto ao ângulo reto vai ser o ri na minha historinha eu caí porque eu estava desatento eu estava com sono então com sono o seno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa ou seja você vai ver qual é a palavra que forma que é caí porque eu estava com sono então tudo tem uma razão nessa vida e nessa vida o motivo de eu ter caído é porque eu estava com sono se você consultar a tabela eu já vou colocar aqui de uma maneira mais objetiva mais rapidinha o cosseno de 45 acredita em mim por favor é raiz de 2 sobre 2 ah você não acredita então olha aqui na tabelinha tá bom tá lá meu maravilhas e no lugar do k eu vou substituir por x no lugar do ri eu vou substituir por 6 e novamente multiplique em cruz e se eu passar dividindo como operação inversa você acaba chegando no resultado que é 3 raiz de 2 legal e o último pra você ver que funciona mesmo é pega aquele ângulo dado aqui ok faz a setinha onde bateu é cateto oposto a hipotenusa dessa vez eu não tenho se eu não tenho eu não vou nem colocar nada tá pra eu não me perder pra eu não ter muitas informações e o outro cateto é o cateto que está encostando ou seja ele está adjacente ao ângulo de 60 graus eu vou chamar de k na minha historinha pensa que onde tem coca cola é um lugar que tem festa então é um lugar que tem bastante gente ou na minha historinha no mercado tinha gente trabalhando e retirando as coca colas da prateleira então onde tem coca tangente então tangente de 60 graus pessoal é claro que o jeito que eu estou explicando ele está sendo muito mais pra você entender aqui mas eu já te ofertei aí se você quiser um vídeo mais conceitual explicando essas coisas eu faço pra vocês mas comenta aí tá bom pela nossa tabelinha se você não sabe ainda não tem decorado a tangente de 60 é raiz de 3 então você consultando a tabelinha na tabelinha aqui eu não escrevi que era na tabelinha você tem que é raiz de 3 o cateto oposto pela minha figura vai ser 2 raiz de 3 e o k tá sendo o x beleza o que eu faço agora multiplicação em cruz 2 sobre raiz de 3 2 raiz de 3 na verdade que vai ficar sobre raiz de 3 agora simplifica essas coisas legal tem que tomar um cuidado que eu já vou colocar uma observação aqui extra deveria fazer vocês irem lá para o outro vídeo mas tem uma observação que é a seguinte vamos supor que você tenha a seguinte situação você terminou o exercício com 6 sobre raiz de 3 vamos supor que você chegou nisso daqui você não pode ter a raiz de 3 no denominador se você não sabe como faz isso seguinte você vai fazer o processo de racionalização dos denominadores e se você não sabe como é que faz tem vídeo no canal na parte de radiciação beleza então se você não sabe também não lembrava como é que fazia comenta aí para mim que eu vou adorar saber como que eu estou conseguindo contribuir para vocês de todo jeito gente já vou pular algumas passagens aqui consigo simplificar essas duas coisas eu chegaria no 2 raiz de 3 eu só mostrei que precisa ser feito o processo de racionalização eu indiquei mas eu não fiz de fato no passo a passo porque tem um vídeo aqui no canal somente sobre isso bom deixa eu dar um zoom out para vocês verem tudo se quiserem printar aquela tela e se você acha que se você acha não conta para mim como que eu te ajudei com esse vídeo eu quero saber eu quero conhecer mais dos do perfil dos meus novos alunos que são vocês que estão chegando até mim quero saber como que eu posso ajudar mais vocês e se esse vídeo te gerou algum valor algum conhecimento pô fortalece aí deixa um like aí se você curtiu não é só curtir aqui não curtir no dedinho aí tá bom se você não se inscreveu também ainda no canal clica aí no sininho para receber as notificações está chegando um monte de vídeo para vocês estou empolgadão eu vou ficar muito mais empolgado ainda se você fortalecer aí eu vejo que você faz parte dessa comunidade aí que eu esqueci que na verdade estou te relembrando um monte de coisa né então vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado espero te ver em mais vídeos desse canal de trigonometria ou de outros assuntos é isso beijo abraço e tchau falou